Hello, amigas! Tudo bem? Hoje eu tô aqui na Riachuela, o nosso provador vai ser por aqui com inspirações de lookinhos para o ano novo. Então, se você gosta de tons mais clarinhos, gosta de um pouquinho de brilho, essa coisa assim, hoje esse vídeo tá cheio, pode ser que nesse vídeo de hoje você encontre aí o look perfeito pra sua virada de ano. Bom, tenho algumas opções aqui, são mais ou menos 5 ou 6 lookinhos, não tenho certeza, mas é aquela vibe de sempre, aquela quantidade de looks assim, pra gente se atualizar nas novidades e ficar por dentro de tudo que tá rolando de novidades da última semana. Vou deixar o link de tudo na descrição do vídeo, não esqueçam, tá? E o nosso cupom tá sempre ativo no site aplicativo da Riachuelo, o cupom Erika, ele pega nas compras a partir de 100 reais, só não está pegando no momento em remarcados, tá gente? Mas se ainda assim você for comprar remarcado e quiser deixar o meu cupom lá, agradeço muito porque apoia demais o meu trabalho. E gente, assim, esse é o último provador da Riachuelo de 2023, na próxima semana eu vou estar com minha família no Rio, vou aproveitar um pouquinho, vou descansar limparamente, então esse vai ser o nosso último vídeo com inspirações de look pro ano novo. Então vamos começar porque com certeza hoje você acha o seu look do ano novo. Ó gente, eu organizei tudo aqui porque hoje é aquele dia, né? Faltam 3, 4 dias pro Natal, vocês imaginam como tá o shopping lotado, as lojas estão muito cheias, então nosso provador hoje aqui vai ser com a nossa baguncinha, vocês já vão vendo aqui tudo que vai retendo o provador de hoje, tá bom? Porém, já tô aqui com o meu primeiro look, ó, que é um look bem basiquinho, inclusive eu usaria esse look no meu ano novo, gente. Coloquei aqui uma blusa sem alça, basiquinha, tá? Um tecido canelado e ela tem essa pala aqui, que sinceramente, gente, vocês acham que ela fez muita diferença? Não sei, eu acho que não. Poderia ser vizinha também, mas ok, ficou bem, vestiu muito bem, acho que eu tô me sentindo muito confortável. Eu gostei que é um tecido que tem um elastono muito bom, gente. Então, sabe, acho que deu uma segurada, é um tecido, assim, confortável, mas ao mesmo tempo é um tecido mais encorpado, então me deixou super confortável. Aqui, nessa parte aqui desse... nessa fitinha pra pendurar, a gente ainda não conseguiu, mas ainda tem a bichinha, tá saindo o tempo todo e eu não tô conseguindo ajeitar, tá vendo? Os dois lados. Mas, seguimos, né? Pronto, acho que dei um jeito aqui. E a saia, gente, é uma saia em tule e ela tem esse dourado aqui que tá muito maravilhoso, eu achei delicado, sabe? Ao mesmo tempo que você tem ali uma pegada de brilho, então eu gostei demais disso, gente. Me agradou muita coisa. Fora que a saia, apesar dela ser essa saia justa ao corpo, eu não achei que é um tecido que marca muito, sabe? Então, eu tô me sentindo, assim, muito bem com ela. Ela não tá marcando, tá confortável, tá justinha na medida certa. Ela é tamanho P e ela tá R$139,90, tá? A blusa é M, tá R$69,90. Tá aqui, vocês estão vendo o volume? Mas é porque, assim, ó, o alarme, gente, aqui, ó, tá? O alarme que tá dando volume aqui, mas ela não tem isso, não. O que é legal é que, como ela é essa parte, assim, de tule, né, em cima, então, menina, você movimenta e ela dá um drapeadinho aqui e fica super bonito, ó. Atrás também não marcou. Eu amei esse dourado e combinei com essa sandália aqui, ó. Um tamanquinho metalizado, dourado, super bonito e pra combinar com tudo também. Olha que lindo esse macacão pra quem curte metalizado, mas não quer nada, assim, que seja muito ou chame muita atenção, gente. Olha que beleza ele. Ele tem um brilho, tem uma cintilância, né, acho que eu posso chamar assim. E ele fica super delicado, sabe? Não é aquele metalizado que chama muita atenção. Ele é um prata. Gente, achei muito, muito lindo. Sério. Eu adorei. Fora que aquele tipo de peça aqui é confortável, sabe? Tem um glam, mas é um confortável, você se sente bem. Aqui no gusto, né, no decote, é um transpassado. Eu, né, eu acho que eu faria isso aqui, ó. Daria um pontinho em casa mesmo. Pegaria uma agulha, uma linha, daria um pontinho aqui pra ele não ficar abrindo, não ficar, né, correndo risco de mostrar além do que é pra mostrar. Até se você quiser subir aqui um pouquinho, ó, pra deixar mais fechadinho, ó, só dá um pontinho aqui que fica super de boa, gente. Eu tava com sutiã, tomara que caia, e ele não deu pra usar, não, porque ficou aparecendo bem aqui, sabe? Então, eu acho que se eu quisesse usar com sutiã, aí eu ia escolher um top, né, um top sem alça, alguma coisa assim. E se ficasse aparecendo um pouquinho aqui, eu acho que não teria problema, né, acho que ficaria ok. E aí, ó, atrás ele também é todo liso, ele não é aquele tipo de peça que tem muito detalhe, sabe? Eu acho que o tchan dele fica mesmo pra esse tecido, né, que é, tem essa cintilância, esse metalizado, um tecido pliçado, diferente, e ele é levinho também, sabe, gente, não é aquele tecido pesado. Eu amei. Eu tô usando ele no tamanho P, e o melhor de tudo, vocês não vão acreditar, ele está num preço muito bom, R$139,90, numa peça assim, eu achei o preço realmente, assim, muito maravilhoso. Mais um look que eu escolheria, gente, pra passar minha virada de ano, viu? Olha isso aqui, gente. Eu tô num momento da vida, assim, que eu tô curtindo muito o babado. Os babados estão em alta, e aí eu vejo uma peça, assim, com babados, eu fico logo apaixonada. Eu lembro que semana passada eu fui na Renner, no último provador, e eu experimentei um vestido, assim, de babado também, gente. Eu já tinha amado esse daqui, então eu amei, gente, eu achei maravilhoso. Ele é em viscolhinho, e aí eu acho que o babado, ele dá um pouquinho mais, assim, de leveza pra peça, sabe? Fora que é de alcinha, então tá super a cara do verão. Atrás, ele tem aqui, ó, esse mini babadinho aqui, só nessa parte aqui, desse decote, né? Acho que é um topezinho especial. Alcinhas reguláveis, vocês viram, né? E aqui ele tem um fechamento com zíper invisível, ó, na lateral. O valor dele, ó, R$239,90. Eu tô usando no tamanho M, gente, ó, ficou muito bom esse tamanho. Não mudaria, tô me sentindo super confortável. É uma peça que é forrada, ó, vocês conseguem ver ali, mais ou menos, na metade da coxa, a marcação do forro. Eu achei ele, assim, simples ao mesmo tempo, que é elegante, sabe? Acho que o babado trouxe isso, e eu amei. Eu escolheria essa peça aqui também pra o meu Réveillon, viu? Eu tô usando sem sutiã, mas daria pra usar com sutiã tamara que caia, tá? O bom é que, assim, dá pra usar sem sutiã porque acaba que o babado esconde um pouco, né? Porque ficaria um pouco transparente. Então o babado acaba dando uma disfarçada. Esse aqui tá bem basiquinho, gente. É um vestido curtinho, e ele tem esse estilo, assim, ó, bem solto. Você vê que a manga dele é bem ampla, e é uma manga que tem um pouquinho mais de comprimento, né? E ele é aquele vestido básico, né? Como eu falei. Só que o tecido dele, ó, é um tecido em lurex. E é bem delicado também o brilho dele, ó. Vocês conseguem perceber? A delicadeza do tecido é um tecido, assim, mais pesado, né? Como se fosse uma malha. Mas tem uma certa delicadeza também. E eu achei interessante porque você pode colocar com tênis, você pode colocar com salto. Esse estilo de peça eu acho que geralmente é muito versátil, né? Eu tô usando ele no tamanho M, gente, porque eu achei o P no cabide muito curto, tá? O M ficou, assim, super soltinho. Talvez o P também desse e nem ficasse tão curto quanto eu tava imaginando. Mas eu acho que deu super certo. Ele vem com essa amarração aqui, tem esse decote em V. E aí na parte de trás, ó, ele tem essa ligação aqui de um lado pro outro, né? Porque como é uma malha pesada, ajuda a não ficar caindo no ombro, sabe? A manga não ficar caindo, né? Não ficar aquela coisa, assim, frouxa demais, né? Mas eu achei o modelo dele super interessante, gente. Pra quem quer conforto, pra quem quer algo com brilho, mas que não chame tanta atenção, achei bem legal. Chegou um amarelinho pra quem quer dinheiro em 2024, hein, gente? Quem quer dinheiro tem que usar ou dourado ou amarelo. Não é isso? Não é o que dizem? Ó, coloquei com essa calça aqui, off-white. Menina, gente, vocês não têm ideia. Amor, essa calça aqui, pra eu conseguir vestir, vocês... Nossa, eu não tenho noção, gente. Ela tá com a modelagem pequena demais. E, ó, é tamanho 38, tá? Eu estou aqui sufocada. Tá apertando até minha perna. E olha que eu não sou a pessoa que tem mais coxa no mundo, viu, gente? Minha perna é fininha. Mas, ó, tá apertando demais. Então, ela tá aí, pelo menos, um tamanho, né, abaixo do padrão. E aí, eu coloquei com essa blusa aqui, que é uma blusinha em tricô. Ela é super fofa, basiquinha. Não tem muita coisa, não tem nada demais. Mas, né, é uma blusinha aí pro verão. Uma coisa que, assim, me incomodou um pouco nessa blusa, gente, foi esse formato aqui, ó. Dessa costura, eu acho que não valorizou muito o busto, sabe? Acho que ficou parecendo, sei lá, da impressão de que tá tudo caído, sabe? Ah, não sei. Não sei. Pode ser só impressão minha. Tô usando no tamanho M. Talvez o P tirasse essa impressão, né, porque ela ficou meio larguinha. Mas, enfim, achismos aqui de provador. E atrás, ó, as duas peças ficam assim. A blusa tem um corte reto, não tem muito detalhe. E a calça até deu uma valorizadinha no bumbum, viu? Mas tá muito apertada, gente. Pra mim, realmente, não deu. E ela é aquele modelo bootcut, né, que ela é um pouquinho mais abertinha ali na barra, tá vendo? Mas não chega a ser exatamente uma flera. A flera, ela ainda é um pouquinho mais aberta. Mas é isso, gente. Tô doida pra tirar esse look logo. Não foi um dos meus favoritos. Gente, olha só como uma peça, né, eu troquei a calça, mas ela já mudou totalmente, assim, o que eu tinha desse look. Sabe? Aquela calça, já não tava me vestindo bem. Aí coloquei com a blusa, que também não foi a minha favorita, mas aí troquei. Coloquei essa calça aqui e já acho que seria um look que eu usaria, sabe? Acho que mudou, assim, a perspectiva da blusinha. A blusinha, enfim. Achei muito, muito linda essa calça aqui, gente. Ela tem uns brilhos, ó, tá vendo? Ó que linda a cintilância dela, gente. Tô apaixonada. O tom do jeans também tá muito bonito, né? Que é esse jeans, assim, mais clarinho. E ela é uma calça de corte reto, cropped, tem essa barra aqui desfiada. Eu achei o brilho dela super delicado, então isso me agradou bastante. Ela é cintura alta, a modelagem dela vestiu, assim, perfeitamente bem. E atrás ela não tem o brilho, tá, gente? Esse extrace dela, essa pedraria, é só na parte da frente. Mas com certeza é uma peça que eu vou pensar em comprar, gente. Porque eu gostei demais, viu? Até você colocar, assim, com uma blusa basiquinha, uma camisa, sabe? Eu acho que vai ficar super legal. É o tipo de peça que, sabe? Vale a pena ter. Ela é tamanho 38 mesmo e tá R$199,90. Um brilhinho, assim, mais lindo que eu já vi nessas calças, gente. Tá realmente muito delicado e muito bonito. Chegamos ao nosso último look desse provador de hoje. E pra finalizar em grande estilo, gente, eu escolhi um vestido incrível, naquele estilo, assim, clássico, mas que veste extremamente bem, sabe? Olha só isso aqui, gente. É um vestido midi e aí ele tem essas fendas aqui, ó, laterais. Senti falta de um fogo aqui nessa parte de baixo, viu, gente? Porque vai ficar transparente com certeza. Tá vendo? Eu tô com um shortinho preto e ele já está transparente. Então, amiga, é lindo, maravilhoso. Vestiu super bem, mas vai precisar de colocar um shortinho aí por baixo, tá? E aí ele tem esse decote quadrado, tá? A manguinha, gente, que é a coisa mais linda, uma manga bufante. E ela tem aqui um bordado... Vocês estão conseguindo ver? Um bordado de flor, ó, gente, ó. Super bonito, ainda tem umas aberturas aqui, assim, em algumas pétalas. Eu achei bem legal. E eu sempre falo desses vestidos aqui, ó. Você consegue usar também, assim, ó, ombro a ombro, que seria a forma que eu usaria, né? Acho que fica um volume legal, acho que valoriza bem a região do colo e traz um ar, assim, de modernidade. Ele tem fechamento com zíper invisível aqui na lateral. O valor dele é R$239,90 e eu tô usando ele no tamanho M, gente. Atrás segue o mesmo decote da frente, só que nessa parte de trás aqui ele é lastex, tá? Então, né, é o tipo de detalhe que eu amo e que traz ainda mais conforto, gente. Tá super aprovado. Com certeza vai ficar ele no meu top 3 de looks pra hoje. E é basicamente, né, esta maravilha aqui, gente. Simplinho, mas perfeito. E chegamos ao fim do nosso último provador de 2023 aqui na Riachuelo, gente. Vou falar pra vocês o meu top 3 de hoje que, sem dúvida, esse vestido aqui entra, né? Ele tá muito incrível, gente. Perfeito. Então, temos aí um... O outro look que eu amei foi o outro vestido branco de babado, né? Que também tá muito lindo, vestiu super bem. E também aquela saia dourada em tule, tá? Com a tomara que caia branca, gostei demais. Porém, também amei a calça jeans com os brilhos, gente. Vestiu super bem, tá com um brilho, assim, super sutil. E eu adorei. Vão ser essas peças, tá? Não contem porque passou aí de top 3. Mas esses foram os meus favoritos de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa seleção de hoje, de looks pra o ano novo. Muito obrigada por me assistir até aqui. Mas, principalmente, por estar comigo em 2023. Por me acompanhar, acompanhar os meus looks, usar os meus cupons, né? Que é a melhor forma de vocês apoiarem o meu trabalho sempre. Meu muito obrigada. Estaremos juntas em 2024, não tenham dúvidas. Fiquem com Deus. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.